O que é a sua filha? O que é a sua filha? É da categoria Petizum, é a dona Suamita. E aí dona Suamita, qual é o prazer de estar nesse momento aqui vendo e torcendo pelo filhão? Olá pessoal, bom dia. É um momento muito importante, né? A gente tá aqui em pleno sábado, começando o dia, vendo essa garotada aí, né? Pulando na piscina com todo o gás. E estamos aqui na torcida. É isso aí pessoal, direto do português, campeonato pré-mirim, mirim Petiz aqui pra vocês. Já já pelo Face da Comunidade Aquática de Pernambuco. Valeu! Vamos que vamos pessoal, mais uma vez aqui direto do clube português do Recife, pelo canal Comunidade Aquática de Pernambuco. E dessa vez com mais uma mãe aí pra você, a dona Ângela. A mãe do grande atleta João Carlos Prudente, da categoria Petizum. E aí dona Ângela, o que a senhora tá achando da competição aí? O que a senhora também está achando da desenvoltura do grande João? Ele tá muito bem na competição, né? Ele é um rapaz muito focado, indeterminado, né? Ele vai em busca do que ele quer. E também o resultado de grande treino, né? Muita determinação e é uma palavrinha que ele sempre faz. Querer é poder. Então tudo depende muito do treino, técnica. E é isso. Então o João vem assim, se destacando, né? E mostrando o que ele realmente quer, né? Ser um grande campeão e quer em busca do seu nome dele. Então é isso, irmão. Muito obrigada aí pela atenção e boa sorte aí para todos os amigos. Valeu, dona Ângela. Mais uma vez aí, pessoal. Vamos que vamos, que daqui a pouco temos aí o torneio pra você, hein? Tchau, tchau.